Essa é a ponte que divide Brasil e Guiana Francesa Olha lá o Iapoc É sempre uma tensão porque fica dependendo de muitos documentos Vai dar tudo certo Eu nunca fechei muito isso aqui, não é possível Isso aí, aqui é a doana da Guiana Francesa Deu tudo certo, graças a Deus Eles me levaram para aquela sala em frente lá, eu estou vindo dali Aqui é França né meu amigo, é a Europa A polícia francesa, tudinho, eles me levaram para a salinha ali, fiquei meia hora lá E aí a vantagem de você fazer as coisas tudo certinho né cara Eu desde lá de Goiânia, há tempos atrás eu já corri atrás das embaixadas francesas lá em Brasília Tirei meu visto, fiz tudo certinho, graças a Deus aí ó Não tem aquela pessoa, você chegar aqui no Iapoc e tem que voltar para casa E aí eu tive que pagar os 175 euros né, que dão quase 900 reais do seguro obrigatório aqui para o país Porque como é uma empresa só que faz, não tem concorrência, eles disseram que realmente é muito caro Bom dia Bom dia, controle de identidade, por favor Documento Documento, sim Visa? Ah, sim Obrigado Bom, já estou aqui em Cayenne A capital da Guiana Francesa Vou mostrar um pouquinho para vocês a cidade ó Como é que é os carros, as pessoas, o cotidiano né Eu estou mais ou menos no centro Eu estou meio que seguindo o GPS, meio que não Não andando ai à toa Na policia Olha o cemitério ali ó Olha o cemitério ali ó Eu estou na França, maluco Eu estou na França Eu estou na Europa, Manolo Quanto que é um Bic Mac? 5 euros? Sei Fala 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 Estou na França Fala Agora eu estou em Courou, onde tem uma estação espacial, cara. Que coisa mais louca, velho. Olha isso, mano. Uau, mano. Que doido, cara. Eu vou tirar uma foto aqui agora, antes que alguém mande eu sair daqui correndo nas preces. Rapaz, eu não tive uma experiência muito boa aqui na Guiana Francesa, não, hein. Ontem eu cheguei debaixo de uma chuva torrencial, não quis colocar capa de chuva, achando que ia dar uma parada. E aí eu ia secar depois, porque estava muito calor. E confiei, aquela chuva foi virando torrencial. A coisa foi ficando tão feia, tão feia. E eu cheguei aqui já no final do dia, todo ensopado, de tudo molhado, cara, tudo. E ainda essa tosse minha enjoada, pô. Estou aqui, ó, em Saint-Laurence-de-Marconi. A última cidade da Guiana Francesa. Vou pegar a balsa agora. O problema foi o... Foi o hotel, né, cara? Eu fui lá. Balsa bleu e a mejora. Ah! Pois Coco! Ficou, ó bakso! Ficou, ó beijo! Ficou! E monta-se! Sim segue! Largate loca! Tresashelo,icas! Ficou!!! Transcrição e Legendas Pedro Negri